O dia que o pai falou lá que o cigano comprasse SW4, falou pra ciganada toda mesmo, que se o cigano montasse ele comprava um carro em dobro ou uma Ferrari, não foi o que ele falou? E daqui a um mês ele vai comprar. Só uma coisa que eu falo pra tu, que eu falei naquele vídeo lá, que tu tá falando agora. Tira o pai, que o pai é carta fora do baralho, o pai é o rei da ciganada. Eu falei, se um homem igual tu, o que tu mostrar, eu mostro em dobro, eu mostro em triplo. Porque um homem igual tu, eu vi a qualidade de vocês aí, as casinhas, tudo na cidade de terra aí, o homem catando de vídeo de casa em casa, mostrando o carro. Eu vi que vocês não tem merda nenhuma. E eu não falei com todos os ciganos no mundo e tudo, não. Quem citou nosso nome nos vídeos aí, numas frontiezinhas de merda que mandou, foi vocês. O que o Tof tá falando pro meu Camaro conversível, eu paguei 250 milhão, agora que eu vi que tu não entende de carro porque tu nunca teve. Tu falou 150 contas do meu Camaro. A minha é lá de roubo a diesel e o meu Camaro é 500 pá, os dois. E olha a minha casa aqui, olha a minha casa aqui, olha a minha casa que eu moro na cidade, olha aqui. Tu tá achando que eu sou um bosta, rapaz? Vem pra cá, e de hoje em diante, o que tu falar, não cita mais o nome do pai, não. Cita o nome do Ivan, velho, aqui pra tu ver, se tu tem boca comigo. Tu mostrar, a cigarada, todo mundo tá vendo. Não é pra ninguém esse vídeo, é só pra tu. O que tu mostrar, eu mostro em dobro. Agora que eu quero aplicar a aplicança, é nós dois. O que tu mostrar, eu mostro em drobro. Beleza ou não? O pai é cara da fora do baralho, o pai é rei da cigarada mesmo. É o que tu mesmo falou agora aqui, não é com ele a conversa, agora é comigo. Manda pra mim o que tu tem em dinheiro, terreno, chacra. Tu só tem uma caminhonete só, que eu vi na tua garagem aí. Eu tenho dois. Eu tenho dois carros esportivos, que é 500 pá. O conversível cigano não colocou o cu ainda. O conversível não. A Evoque, acabei de comprar esse dia. Eu tenho dois carros, mas não é pra ciganada. É pra tu que eu tô falando. Compra um casal de carro igual o meu canarinho e a minha cereja e manda pra mim. Depois nós conversa, Vi, porque agora que eu vi que vocês é um mela cueca, vocês é de bosta nenhuma. Beleza ou não? Falou.